Olá! A gente tem esse cabelo de lateral e tem ela de frente. Então quando a gente olha esse penteado, por exemplo, de frente, eu vou fazer aqui esse rosto e vou ter essa moldura com esse volume que vem lá de trás e aqui ele vai... tem um volume diferente, né? Ele não vai ficar Black Power, ele aqui nas laterais, ele... aqui ele vem para cima, então eu vou fazer para cima, só que ele é mais curtinho, porque ele tá sendo visto de frente. Aqui atrás esse cacho, ele pode ter um movimento, aqui eu tô vendo ele por dentro e eu tô vendo ele por fora. Então, o que tiver por fora, a gente pode deixar mais claro, por dentro a gente deixa ele mais escuro, mas sempre trabalhando com o desenho. Aqui tá o cacho, tem um pequenininho, né? Essa curvinha. Então, aonde tá dentro do cacho é mais escuro. Aonde tá pra fora, ó, eu vou trabalhando fio a fio com meshes. Pra dentro, ó, e aqui ele vem pra fora, tá vendo? E aqui ele vem pra fora, ó, e aqui ele faz um outro movimento, então a gente sempre vai respeitando esse desenho das mechas. Onde tá pra dentro a curva, ele é mais escuro. Eu usei um laranja escuro nesse, tá? E aí a gente vai dando esse efeito no meio tom. Ele é um cabelo ruivo, então ele não vai ter esse branco, esse brilho estouradão, né? Depois a gente pode utilizar uma outra cor pra fazer a texturização final. E esse daqui, que é o chocolate, então aonde eu quero ele mais escuro. Então aqui eu comecei propositalmente com uma maneira diferente, né? A gente pode começar com os tons mais escuros ou com os tons mais claros. A gente vai dando todo um trabalhadinho de fio a fio. Então, o cabelo no desenho de moda, ele é estilizado, mas lembrando que pra eu poder estilizar, eu tenho que entender como que ele funciona, né? Então, pegar revistas, pegar imagens da internet como referência. Não precisa tentar copiar, mas observar que tons de cor que você percebe que daria, né? Aquele efeito. Agora eu tô com o laranja claro, eu vou finalizar. Então, aonde tem a luz, depois eu venho com o branco. Como ele tem bastante cor, na hora que eu passar o branco, ele vai dar uma tonalizada, né? Que essa parte aqui, ela é a parte da lateral. Ela poderia estar realmente mais escura. Vendo essa onda aqui, vai? Então, essa onda. Eu tenho que entender como que esse cabelo, ou depois quando a gente veste no corpo a roupa também, né? Como que funciona em cada um dos pontos de vista. Se é visto de frente, se é visto de perfil, em três quartos. Entendendo realmente a tridimensionalidade do corpo. Por que isso? Porque você vai ter mais liberdade pra criar. Não tem como você tentar explicar a tua criação através de palavras. Você vai ter que desenhar. Então, é fundamental a compreensão da tridimensionalidade pro desenho de móvel. Aquela mechinha, essa mechinha que tá aqui na frente. Você pode vir também com chocolate, ó. Trabalhar um pouquinho. Aqui nessa ilustração, o nosso foco tá sendo o cabelo, né? Por que que eu tô falando isso? Porque se eu tenho um cabelo como esse na frente da pele, eu primeiro pinto a pele. Pra depois fazer essa ilustração do cabelo. Então, a parte de baixo, ó. Bem no canelo. O cabelo cacheado estão vendo que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? E no ruivo é como se ele fosse... Ele dá até a impressão de chamas, né? Você pode vir agora com o canela. Ah, desculpa. Com o chocolate, ó. Trazendo aqueles pontos. Então, eu sempre vou respeitando, ó. O movimento. Tá? E aí que eu se atribua... E aí Legenda por Sônia Ruberti